É, é da festa, vai, vai, que eu filmo lá, o cara lá, vô. Aí vai, filma ele, manda ele eu fumar ele. Manda ele vai tentar me filmar um pouco. Lutarra e vim, filma ele, caminha ele. E aí 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 E aí, ó, vai ficar aqui ó. E aí, galera, vai dar certo aqui, ó, que ela tá pegando as corquinhas, ajuda ele aí, ó, por favor, vim. Tá afundado, né? É, mano, tá aí, ó. Tá fumando a gente. Hã? Não, eu sei, tá fumando a galera lá, ó. Não é você, né? Não, mano, não é aqui não, mano, é lá na hora que a gente vai lá, ó. E aí, chaco. E aí, você tá vendo o cara, mano? Não parou, não é doido. Como eu vou falar assim, mano? Tá aí, chaco. Não é muito não, mas... Valeu. E aí, para, vai. Fumei. Já fumei, não. Não. Valeu. Vai, para, hein, rapostar na internet. Bota uma rata no YouTube, né? É. Peraí, peraí, Gê, põe uma logística. Tá legal? Tá legal. Já para mostrar como foi? Vai lá, Lê. Tá lá. Hã? Ah, bota aí, já bota aí. Deixa eu ver. Vai, dá pausa aqui, é. Mô, boa hora.